Bom, então vamos prosseguir o estudo do código, capítulo 2, falei para vocês que vai do artigo 5º até o artigo 25, sistema nacional de trânsito, então aqui numa síntese, o que é o sistema nacional de trânsito? É um conjunto de órgãos e entidades, esses órgãos e entidades, no primeiro momento, o que deve ficar claro para vocês? Que eles têm uma competência distinta e bem definida. Cada um deles, além da competência territorial, também chamada pelo código de circunscrição, ok? Então, vou usar aqui o que está lá no artigo 22, que são as competências do Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN São Paulo. Qual que é a área de circunscrição, a abrangência de competência dele? O Estado de São Paulo, tá? Então ele é um órgão executivo com competência no Estado. E aí você vai ver quais são as competências do Departamento Estadual de Trânsito. Qual que é a competência da DSV? Que é o órgão de trânsito do município de São Paulo, que há uma confusão, as pessoas não sabem a diferença entre órgão e entidade, também não vão aprofundar, buscar o conhecimento do que seria essa entidade, esse parceiro. Se você pergunta para alguém aqui na capital, qual é o órgão de trânsito do município de São Paulo? As pessoas aí, o geral, fala que é a CT. Muita gente chama de marronzinho, não é a CT. A CT não é um órgão, a CT é uma entidade, tá? Conceito de direito administrativo. Numa síntese, é um parceiro do Estado, tem que atender requisito, tanto que a característica lá dessa entidade, no caso aqui a CT, é sociedade e economia mista. O ingresso é mediante concurso, só que eu tenho lá as suas competências também definidas e a sua autorização por lei e atende os mesmos requisitos. Entretanto, eu também tenho recurso financeiro, eu tenho dinheiro da iniciativa privada, tá? Então, a CT aqui em São Paulo não é um órgão, a CT é uma entidade. O órgão de trânsito do município de São Paulo é a DSV. E aí, a competência do órgão de trânsito do município aqui em São Paulo está elencada no artigo 24. A competência dos municípios são órgãos executivos. E qual que é a circunscrição da DSV? Somente o município de São Paulo. E aí, cada estado, desculpa, cada município, quando integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, tem a sua secretaria ou departamento de trânsito com previsão legal no artigo 24, que mostro já já. E aí, diferente do estadual, o órgão municipal, o órgão ou entidade municipal, dá o nome que lhe for conveniente. São Paulo, falei para vocês que é a DSV, Divisão de Operação do Sistema Aviário, Guarulhos, a Secretaria de Trânsito e Transportes, a região do ABC, se eu não me engano, em Santo André, ADT, Divisão de Trânsito, enfim. Cada município dá o nome que lhe for conveniente ao seu órgão de trânsito. Bom, então começa no artigo 5º, vai até o artigo 25º. Nós temos órgão normativo e nós temos órgão executivo. Qual que é a diferença do normativo para o executivo? O órgão normativo, que vão ser os conselhos, e eu tenho dois, que nós vamos ver daqui a pouco, o Conselho Estadual, CETRAN, e o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, órgão máximo normativo, responsável pela regulamentação, pela edição das normas. A diferença é que o CONTRAN é em âmbito federal, ou seja, todo o território nacional, e os CETRAN, os conselhos estaduais, em cada unidade da federação, exceto o Distrito Federal. O Distrito Federal tem essa característica híbrida, lá nem é Estado, nem é Município, ora se comporta como Estado, ora comporta-se como Município. Então lá é o CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, ok? Então nós temos normativos, são responsáveis pela regulamentação, pela normalização, que seria o termo correto, ou comumente chamado normatização, e nós temos os executivos. Os executivos são o que vão colocar em prática o que os normativos criaram, o que eles determinaram por meio de resolução, portaria, deliberação, esses atos normativos. Bom, então, a regra é que os órgãos sejam executivos, exceção, os normativos e as câmaras temáticas, previsão lá no artigo 13, ok? Bom, então essa aí era uma síntese, capítulo 2, falei para vocês que vai do artigo 5º até o artigo 25, o que nós temos aqui por definição? Sistema Nacional de Trânsito, nos termos do artigo 5º, é um conjunto de órgãos e entidades, tá? Exemplo que eu dei agora, a CET, não só esse, mas vou mostrar para vocês outros. É muito comum também uma associação de que, por exemplo, São Paulo nós temos a figura do Poupa Tempo, Ciretran, e aí, é muito comum a pessoa achar que o órgão de trânsito do município é a Ciretran, não é, a Ciretran é uma entidade, é uma ramificação, é um braço de trânsito só que no município, tá? O órgão de trânsito do município é aquele que tem previsão lá no artigo 24, então a Ciretran não é um órgão, a Ciretran é uma entidade, então, esses órgãos e entidades, eles vão ser divididos da seguinte forma, União, Estado, Distrito Federal e Município, então eu tenho os órgãos federais, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, Departamento Nacional de Trânsito, ENATRAN, nós temos os órgãos estaduais, que são os DETRAN espalhados aí nas 27 unidades federativas, nós temos os órgãos e entidades dos municípios, que são esses com previsão lá no artigo 24, tá? Então, órgão de trânsito da União, órgão de trânsito da União, vou mostrar para vocês aqui um exemplo, é artigo 19, DETRAN e o Conselho Nacional de Trânsito, vou pegar aqui o artigo 10 já, cadê? O artigo 10 e o 12, né? Composição e competência, então, ó, o conselho, ó, artigo 10, exemplo de órgão da União, Conselho Nacional de Trânsito, órgão máximo, normativo, consultivo, coordenador, sede lá no Distrito Federal, tanto que ele é um órgão ministerial, você vai ver, ó, representante do Ministério da Infraestrutura, Ciência e Tecnologia, tá? Inclusive, é o Ministério responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, da Infraestrutura, as competências elencadas lá no artigo 12, ó, compete ao CONTRAN, então, aqui, estabelecer as normas regulamentares referidas nesse código, então, órgão máximo normativo da União, ele só é responsável pela normalização ou normatização, posso dar outro exemplo de órgão máximo, órgão da União, posso, artigo 19, competências do DENATRAN, artigo 19, vai trazer as competências do DENATRAN, então, tá aqui, artigo 19, passei um pouquinho, vamos voltar, então, ó, artigo 19, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, órgão máximo executivo de trânsito da União, é o DENATRAN, tá? Subordinada, Secretaria Nacional, Transporte, tá? Então, eu tenho órgão da União, eu tenho os órgãos dos estados, artigo 22, Departamento Estadual de Trânsito, vou pegar aqui o artigo 22, que vai ser nosso objeto de estudo daqui a pouco, então, aqui, ó, compete aos órgãos e entidades executivo de trânsito dos estados, estou falando Departamento Estadual de Trânsito, também tem os órgãos e entidades dos municípios, aqueles elencados lá no artigo 24, aqui, ó, compete aos órgãos e entidades executivo de trânsito dos municípios, então, eles são divididos em União, Estado, Município, tá? DF, bom, então, essa aqui é a primeira coisa, você já viu que é União, Estado e Município, e você também viu que ele pode ser órgão normativo, ou pode ser órgão executivo, executivo vai colocar em prática o que o normativo criou, e o normativo vai ser responsável pela normalização, ou também chamada de normatização da lei, por meio de resolução, portaria de liberação, enfim, como comentei há pouco. Bom, então, órgãos e entidades da União, dos estados, ou de território dos municípios, que tem por finalidade, o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento de trânsito, inclusive a Polícia Militar é órgão do Sistema Nacional de Trânsito, não só a Polícia Militar, né, a Rodoviária Federal, a Militar Rodoviária, policiamento de trânsito, fiscalização, que eu mostrei para vocês há pouco, como exemplo de um conceito, julgamento de infrações, artigo 17, Junta Administrativa de Recurso de Infrações, e aplicação de penalidades. Então, essas são aí as competências, uma síntese do que compete ao Sistema Nacional de Trânsito, tá? Então, no artigo 5º, no artigo 6º, nós temos aqui quais são os objetivos, aí, ao serem alcançados por esse sistema. Quais são eles? Inciso 1, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental, e à educação para o trânsito, e claro, fiscalizar seu cumprimento. 2, fixar mediante normas e procedimentos a padronização. Exemplo dessa padronização, posso usar dois aqui, inclusive coloquei-os como referência, lá no artigo 161, no conceito de definição de infração de trânsito. Então, nós temos aqui os manuais brasileiros de fiscalização de trânsito. A resolução 371-2010, infrações de competência do município, circulação, estacionamento, parada, peso, lotação e dimensão, e as infrações de competência do Estado, que seria a DETRAN, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária, Resolução 561-2015, ela vai trazer as fichas de enquadramento, com definição, procedimento, uma aplicação, um exemplo, é um exemplo de padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos, para execução das atividades de trânsito, e no caso do inciso 3, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Então, essa aqui é uma síntese do que são os objetivos. Agora, aqui, vai ficar muito claro o que eu comentei com vocês há pouco, no artigo 7º. O artigo 7º, ele vai trazer a composição e competência. Eu já coloquei aqui para vocês do lado os artigos, e vou dar um exemplo de cada um deles para vocês, tá? Então, sessão 2, composição do sistema nacional de trânsito, artigo 7º, compõe o sistema nacional de trânsito os seguintes órgãos e entidades. Primeira coisa aqui, ó, que eu já vou sugerir que você tenha em mente, faça um destaque da forma que lhe for conveniente. Falei para vocês que os órgãos ou são normativos ou são executivos. Os órgãos normativos são esses dois casos aqui, inciso 1 e 2, e eles têm uma característica. Qual que é a característica? São os conselhos. Então, o conselho nacional, que é o CONTRAN, é o conselho estadual ou distrital. Então, somente esses são órgãos normativos. Do inciso 3 em diante, todos eles são órgãos e entidades executivos, tanto que é o que aparece em destaque aqui, ó. Tá? Então, os conselhos. Primeiro, o conselho nacional de trânsito, que é o CONTRAN, ele é coordenador do sistema, ele é órgão máximo, normativo e consultivo. É, isso aqui eu fiz em todos os casos, tá? Previsão legal dele, previsão legal no código. Artigo 10, vai trazer a composição, é um órgão ministerial, e o artigo 12, traz as competências do CONTRAN. Inciso 2, conselho, só que agora é conselho estadual. Então, aqui em São Paulo, nós temos o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, tá? Então, cada estado da federação tem o seu conselho estadual, exceto o Distrito Federal, como falei há pouco, lá é o CONTRANDIF, tá? Mas órgão normativo. Aqui, nós vamos ter no artigo 14, as competências, e no artigo 15, a composição. A partir do inciso 3, órgãos e entidades executivos. Então, qual que é a diferença? Esses aqui, os conselhos, os normativos, só vão regulamentar o que a lei prevê, e os executivos vão colocar em prática. Se um determinado condutor de veículo, vou dar um exemplo aqui para ilustrar essa divisão entre normativo e executivo. Se condutor de veículo, no momento em que dirige, avança um semáforo vermelho, por exemplo, que tem previsão legal, lá no artigo 208, que acabou sendo alterado aqui pela 1471, tá? Então, vou pegar aqui o artigo 208, que é avançar, ó, avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no 44A. Então, avançou o semáforo. Vamos supor que ao lado do veículo aqui do condutor que avança o semáforo, estava o ministro da infraestrutura, lá o presidente do CONTRAN. E aí, ele verifica que esse condutor, ele incorre na infração lá do artigo 208, quebrou um preceito, nos termos do artigo 161, vai incorrer numa infração de trânsito, que é o descumprimento de uma norma ao qual prevê sanções, penalidade, multa, pontuação na carteira, ok. O presidente do CONTRAN, ele pode fazer algo naquele momento? Pode ou não pode? Aí, respondo para vocês, não pode. Por que não pode? Porque o CONTRAN é normativo, ele é responsável pela normalização, normalização, pela regulamentação. Quem é que pode tomar providências para a lavratura do alto de infração, que é o que no popular é chamado de multa, mas vai ser nosso objeto de estudo lá adiante, tá? O artigo 280, ele estabelece que ocorrendo a infração de trânsito prevista na legislação, lavrar-se a alto de infração de trânsito. Então, ó, o capítulo 18, que vai aqui do artigo 280 até o 290, ele vai tratar, basicamente, do processo de autuação, da popular multa, tá? Então, o agente, ao constatar a irregularidade, vai fazer a lavratura do alto de infração de trânsito. Então, a quem compete a lavratura do alto de infração? Compete ao órgão executivo. se eu usar aqui São Paulo como referência, capital, compete a DSV, porque é uma infração relativa à circulação. E aí, o agente de trânsito da DSV é o camarada da CT, o agente de trânsito da CT, tá? Então, é isso. Então, o normativo, só compete a ele a regulamentação, enquanto que o executivo vai colocar em prática o que eles criaram ou o que a lei prevê, certo? O CONTRAN, inciso 1, Conselho Nacional de Trânsito, coordenador, é órgão máximo, normativo e consultivo, falei pra vocês, previsão legal, composição artigo 10 e competência artigo 12. Os conselhos estaduais, CETRAN e Conselho de Trânsito do Distrito Federal também são normativos, mas a área de abrangência, ou seja, a área de circunscrição, é o Estado, tá? Não é toda a federação. Então, o CETRAN São Paulo, a área de circunscrição dele é o Estado de São Paulo. Então, ele é normativo responsável pelo Estado de São Paulo. E aí, normativo e consultivo. Como assim, normativo e consultivo? Normativo, porque ele vai regulamentar o que a legislação prevê em âmbito estadual e por que que é consultivo? Porque se você tiver uma dúvida, se o DETRAN tiver uma dúvida, se a Polícia Militar tiver uma dúvida, se eu tiver uma dúvida, você vai mandar um e-mail lá, você vai peticionar, vai mandar um e-mail, eles são obrigados a responder artigo 72 e artigo 73. Você pode fazer sugestão, você pode fazer pedido, eles têm que responder num prazo razoável, tá? Então, ó, é... capítulo 5 aqui, tá? Esse capítulo é bem curtinho, ele só vai ter esses artigos aqui, ó, o capítulo que trata do cidadão. Você, do cidadão ou entidade civil, tem o direito de solicitar por escrito, ou órgão ou entidade que compõe o sistema, e aí pode ser um questionamento, uma pergunta, um esclarecimento, uma aplicação da legislação, e esses órgãos, vocês vão ver que eles são obrigados a analisar e responder, tá? Então, por isso que esse órgão, ele é normativo e consultivo. Esses órgãos têm essa característica, normativos e consultivos, eles respondem a perguntas que são formuladas por pessoas físicas, por entidades, tá? Bom, então são órgãos e entidades, normativos, consultivos e coordenadores. A partir daí, pessoal, a partir daqui, ó, no caso, inciso 3, teremos os órgãos e entidades chamados executivos, como já disse anteriormente, executivo vai colocar em prática o que os normativos criaram, estabeleceram, determinaram. Então, esses órgãos executivos, eles vão dividir-se da seguinte forma, órgão executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, foi o que eu mostrei há pouco. Órgão executivo da União, DENATRAN, órgão executivo do Estado, DETRAN, Polícia Militar, órgão executivo do Município, Secretaria do Departamento de Trânsito, órgão de entidade rodoviária, DENIT e DR, nas rodovias, né? Previsão legal também, veremos lá no artigo 21. Então, órgão executivo de trânsito da União, DENATRAN, órgão executivo de trânsito do Estado, DETRAN e dos Municípios, Secretarias ou Departamento de Trânsito, tá? Então, eu vou dar aqui para vocês exemplos. Aqui, o que eu já expliquei, eu já coloquei aqui, já dei um exemplo, normativo e consultivo, Conselho Nacional de Trânsito com TRAN, Conselho Estadual, CETRAN e CONTRANGIF. município, órgão de entidade executivos, União, Estado, DF, município, DENATRAN, tá? DETRAN, Departamento Estadual e órgão de trânsito do município, tá lá no artigo 24. Então, eu coloquei aqui para vocês uma aplicação. Bom, em CISO 4, nós vamos ver aqui os órgãos de entidade executivos, rodoviários, e aí, eles vão trabalhar em parceria, que seria o inciso 4, que eu já volto lá, tá? Artigo 7, inciso 4, que são os rodoviários, órgão de entidade executivos, rodoviários. Quais são os órgãos rodoviários? São esses dois aqui, DENIT e o DR. A diferença, DENIT, Rodovia Federal, IDR, Rodovia Estadual. Como é que eu sei? Qual que é a regra, mas a regra comporta exceções? Regra. Quando que eu sei se a rodovia é federal ou estadual? Via de regra, a rodovia federal é aquela rodovia que liga estados. Exemplo. Faço o deslocamento daqui, saindo da São Paulo capital, quero fazer um deslocamento até o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, rodovia Presidente Dutra. Agora eu vou sair daqui de São Paulo da capital, quero comer pão de queijo lá em Minas. Vou pegar a... Fernão Dias. Ah, quero ir lá pro Paraná. Então, a regra de Bittencourt. Então, regra, rodovia federal liga estados. Agora, quais são as rodovias estaduais? São aquelas que não cortam o estado, tá? Não sai do estado. Por exemplo, ah, quero comer uma farofa lá na praia. Quero comer uma farofa lá no litoral sul, por exemplo. Quero ir lá em Santos. rodovia estadual. Vou pegar a Anchieta, vou pegar imigrantes. E aí, qual que é a situação? Quando eu tenho uma rodovia federal, quem vai fiscalizar é a Polícia Rodoviária Federal. Então, o órgão executivo rodoviário é o DENIT. E, quem é que vai fiscalizar? PRF, Polícia Rodoviária Federal, artigo 20. Rodovia estadual. Quem é o órgão rodoviário? O DR, Departamento de Estradas e Rodagem. E aí, os dois têm previsão no artigo 21, tá? Os órgãos rodoviários. Tanto o DENIT, quanto o DR. Ambos têm previsão no artigo 21. E aí, nós vamos ter, em paralelo, DENIT, trabalhando como agente de trânsito da PRF. DR, trabalhando como agente de trânsito. Quem trabalha como agente de trânsito DR, Polícia Militar, só que no caso, Polícia Militar Rodoviária, tá? E por que que isso é possível? Por conta do artigo 25. Esses órgãos, eles celebram convênios. Então, o artigo 25 prevê a possibilidade aqui do convênio, tá? Então, o último artigo do capítulo, que é o artigo 25, os órgãos e entidades executivas. Exemplo, DENIT, PRF. Exemplo, DR, Polícia Militar Rodoviária. Exemplo, DSV e CT. Tá? Então, órgãos e entidades executivas do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio, delegando as atividades previstas nesse código, com vistas à maior eficiência e segurança dos usuários. Então, ele celebra esse convênio, um fiscaliza e o outro manda notificação, toma conta da malha viária, da sinalização. Então, o rodoviário toma conta da malha viária, da sinalização, manda notificação, aplica a penalidade, enquanto os executivos, aqui, as polícias vão fazer aquela parte de fiscalização de trânsito, ok? Então, essa é a divisão. E aí, esses órgãos, eles vão ter previsão, além dessa, disso que eu mostrei pra vocês aqui, ó, qual que é a função desses órgãos, tá? Coloquei aqui pra ilustrar, e coloquei também a fundamentação. Então, qual que é a situação aqui, ó? Diretor desses órgãos, é a autoridade de trânsito com competência, aplicação de penalidades, não só essas, tá? Tem outras, mas eu coloquei aqui, advertência, multa, suspensão, vão cuidar da malha viária, da sinalização, e os órgãos executivos, os órgãos policiais, a polícia rodoviária, a polícia militar, vão aplicar a medida administrativa, que é a prerrogativa de agente de trânsito, lá nos termos do, do dois meia nove, parágrafo segundo, e, o artigo duzentos e oitenta, vai ser novo subjeto também, lá no parágrafo quarto, o parágrafo quarto, vai trazer, o agente de trânsito competente, para a lavratura do alto de infração de trânsito, aqui ó, parágrafo quarto, do artigo duzentos e oitenta, o agente da autoridade de trânsito, quem é a autoridade de trânsito? O diretor do órgão, tá? Então, diretor do DR, diretor do DENIT, diretor do DETRAN, diretor da DSV, o agente da autoridade de trânsito, competente para lavrar alto de infração de trânsito, poderá ser servidor civil, o que é um servidor civil? É um servidor que não é policial, o servidor da secretaria, por exemplo, ou departamento de trânsito município, o servidor da CET, é um servidor civil, estatutário, regime de contratação pelo estatuto, ele também pode ser seletista, tá? A CET, por exemplo, é seletista, eles são concursados, mas tem registro na carteira. Ou ainda, lá nos termos do artigo 23, que eu já mostro, o policial militar, designado pela autoridade de trânsito, com jurisdição, que o termo adequado aqui, nós vamos entrar na SEAR, mas deveria ser circunscrição, que júris é do direito, né? Aqui deveria ser circunscrição, sobre a via no âmbito de sua circunscrição, ou seja, de sua competência, ok? Então, vou voltar lá, coloquei aí esses exemplos, então, vocês estão vendo aqui, esse caráter do código, essa interligação o tempo inteiro, isso aqui é para ilustrar, para facilitar o entendimento, ok? Por isso que faço isso. E aí, depois nós vamos ver aqui, vou voltar lá no artigo 7, já que eu dei esses exemplos, então, eu mostrei para vocês, órgão e entidade, pode ser União, Estado, Estado, Federal e Município, aqui pode ser DETRAN, DENATRAN, órgão e entidade executiva de trânsito do município, então, aqui o inciso 3 vai ser uma vala comum, então, aqui você vai ter DENATRAN, você vai ter aqui DETRAN e você vai ter o órgão de trânsito do município, que pode ser Secretaria ou Departamento de Trânsito, tá? Então, vai ser Secretaria ou Departamento de Trânsito do município, fala comum, vários, órgão e entidade executiva de trânsito rodoviário, são aqueles elencados lá no artigo 21, 21, que vai ser Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, ou Departamento de Estradas e Rodagens, que é o DR, tá? Então, previsão desses órgãos, que é o artigo 21, Polícia Rodoviária Federal é órgão do sistema nacional de trânsito? É, a competência dela é de patrulhamento, então, PRF tem previsão lá no artigo 20, já mostro para vocês, a Polícia Militar, integra o sistema nacional de trânsito? integra a previsão da Polícia Militar, tá lá no artigo 23, que eu já mostro para vocês, e a junta administrativa, já mostro para vocês também, já já, o artigo 17, por exemplo, tá? Então, nós vamos ver aí as competências desses órgãos, eles têm esse caráter, essa parceria, esses quadrinhos que eu acabei montando, aqui mais uma fundamentação, aqui, autoridade de trânsito, tá lá no anexo 1, dirigente máximo, o 280, parágrafo 4, conceito de fiscalização, que vem a ser a fiscalização de trânsito, ok? Esse artigo 7º A, ele foge um pouco a regra, por que que ele foge um pouco a regra? Porque ele vai tratar de região do porto, tá? Portuária. Então, artigo 7º A, a autoridade portuária, ou a entidade concessionária de porto organizado, poderá celebrar convênio, nos termos lá do artigo 25, com órgão de trânsito, ali, com circunscrição naquela região, tá? Com a interveniência de município, Estado, juridicamente interessado, para o fim específico, de facilitar a autuação, por descumprimento da legislação de trânsito, no caso, a fiscalização. Isso aí veio, por meio da lei 2058, ano de 2009. E aí, qual que é, aonde vale esse convênio? Tá aqui no parágrafo 1º, O convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive nas áreas para terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte, e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas. Então, essa é a situação aí desse artigo 7º A, tá? Bom, artigo 8º, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, organizarão os respectivos órgãos e entidades, executivos de trânsito, executivo rodoviário, estabelecendo os limites circunscricionais, ou seja, aonde é que esses órgãos podem, qual que é o limite, pode atuar aonde, tá? Então, é isso. Artigo 9º, o Presidente da República designará o Ministério, ou órgão ministerial, aí, né, responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado com o TRAN e subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito da União, no caso do DENATRAN. O Ministério responsável, no momento, é o Ministério da Infraestrutura, tá? Já já nós vamos ver aqui no artigo 10, que ele é um órgão ministerial, e aí, eu não vou ficar aqui, é, nesse caso, é, nesse caso aqui, eu vou fazer um comentário bem rápido aqui do quem compõe, tá? Vocês viram que o CONTRAN, ele, como é um órgão ministerial e órgão normativo, o, a composição é por ministros, tá? Agora, passou a ser por ministros, então, eu tenho lá, o Ministro de Estado da Infraestrutura, Ciência e Tecnologia, da Educação, da Defesa do Meio Ambiente, da Saúde, da Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores, da Economia, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, então, aqui, eu tenho lá, a composição, é, do, CONTRAN. Parágrafo 4º, os ministros de Estado deverão indicar um suplente, que vai ser um servidor de nível hierárquico, igual ao superior nível DAC, é, nível 6, tá? que é um cargo de gestão, de direção, assessoramento, é, no caso, DAS, ou, no caso do Ministério da Defesa, alternativamente, um oficial general. Parágrafo 5º, compete ao dirigente do órgão máximo, executivo de trânsito da União, atuar como secretário executivo do CONTRAN, ou seja, o dirigente do DENATRAN, ele vai ser secretário executivo do CONTRAN, tá? Então, o dirigente do órgão máximo executivo DENATRAN, vai ser secretário executivo do CONTRAN, certo? É, parágrafo 6º, o quórum de votação e de aprovação do CONTRAN é de maioria absoluta. E aí nós tivemos aí esse artigo 10A, com a redação da lei 14.071 agora de abril de, esse artigo todo, né? O 10, o 10A, esse aqui foi incluído e o outro foi alterado. O 10A poderão ser convidados a participar de reunião, só que vai ver, você vai ver sem direito a voto, representante de órgãos e entidades setoriais, responsáveis ou impactados por propostas, ou matérias em exame. Então, dependendo de um órgão ou entidade, lá ele vai poder participar da reunião, só que sem direito a voto, tá? Ele é só um ouvinte, ele não tem direito a voto. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar essa aula por aqui, e a gente continua a partir do artigo 12, a parte 2 aí, ok? Por enquanto, um abraço e até já! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, a uma parte das muitas aulas, que nós temos aqui no curso online preparatório, para o cargo de agente de trânsito, da empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília, a Endurbi. Bom, se você assistiu até aqui, é porque você gostou da aula, então fica mais um pouquinho, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos, montamos o curso online preparatório completo para você, para você ser aprovado nesse concurso. Vem estudar aqui com a gente. E eu quero repassar para você as vantagens do nosso curso online preparatório. Primeiro que, o acesso ao curso é de imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você já recebe no seu e-mail os dados de acesso. Você também terá acesso ilimitado, ou seja, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você terá no curso também teoria e questões comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Além disso, claro, material em PDF, para que você possa ter aí o material de apoio juntamente com as aulas. lembrando que o foco do Vencendo Concursos são aulas em vídeo. E também, vamos criar um grupo no WhatsApp para que você possa receber notificações, ok? E eu tenho até um bônus aqui para passar para vocês. Olha que bacana. Bônus de última hora. Nós vamos deixar a validade desse curso preparatório durante um ano. Olha que bacana, tá? Validade, validade, um ano. Isso significa dizer que ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso a ele ilimitado durante um ano. O que acontece? Às vezes, na sua região, além, claro, de ter publicado aí o edital de agente de trânsito, pode abrir também cargos de agente de trânsito em outras cidades próximas. E você poderá aproveitar o curso preparatório para continuar estudando. Ok? Bacana? E nós estamos fazendo uma promoção especial valor de lançamento, hein, gente? Olha só, de R$597,00, você não vai pagar isso somente por apenas R$247,00 ou 12 vezes de R$24,65. Porém, eu não sei até quando a gente vai segurar essa promoção. Então, faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai ser redirecionada à página do curso. Lá, encontrará todas as informações relacionadas ao curso preparatório e, claro, também até mesmo mais aulas demonstrativas. Ok? Bom, vai ter um botão amarelo, você vai clicar nesse botão amarelo, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, começará a estudar com a gente. Caso você tenha alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, entre em contato conosco pelo WhatsApp, está aí o número 11-94783-8693 para que possamos sarnar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso online preparatório, tá certo? Beleza? Então, faz o seguinte, ó, clica no link aí, já faz a sua matrícula, já começa a estudar. Ah, lá na página do curso também tem um chat, se você precisar falar com um dos nossos consultores para sarnar alguma dúvida, estaremos online online para atender você e, claro, tenho certeza absoluta que com todas as informações, você será nosso aluno e vai estudar aqui no Vencendo Concurso, vai ser aprovado, porque estamos com um curso preparatório muito, muito focado nesse concurso, tá bom? Fico aguardando vocês, um grande abraço e espero você dentro da plataforma. Valeu, abração! Tchau, tchau.